Fala galera, beleza de boas? Mano, é o seguinte, hoje é um dia que eu tô muito feliz, que é o que? Vocês tão vendo essa caixona aqui branca, uma embalagem e tudo mais, já tá no título, já tá na tub, não vou enrolar. Eu tô muito, muito ansioso pra abrir isso aqui, tô muito ansioso pra ver, tá? E assim, eu comprei, mano, assim, pra quem não sabe eu vou pro Rock in Rio em setembro aí no dia 21, no dia Brasil, no dia do meu aniversário, olha só que coincidência. Então, ó, fica ligadão aí no canal, em setembro que vai ter vídeo aí lá no maior festival de música do mundo, certo? Mas hoje o vídeo não é sobre isso, eu comprei essa belezura aqui pra ir pro Rock in Rio, né, mano? Tava namorando há muito tempo esse tênis aqui, não vou falar o nome dele agora, vamos esperar, né, pra gente abrir tudo mais e vocês verem junto comigo a minha reação. Fechou? Porque eu não vi ainda, tá? Eu não abri, chegou, era duas horas da tarde aqui em casa e eu não abri até agora, tá? Então, mano, ó, já deixa o like, se inscreve no canal pra gente chegar logo aos dois mil inscritos, fechou? E comenta aí se você tem um tênis da Nike ou dessa linha também, enfim, vambora! Deixa o like, se inscreveu? Agora sim a gente pode abrir. Essa danada aqui, mano, vambora, vambora, ó, não tem estilete nem canivete, então, mano, vamos, vamos, vamos tesourar os caminhos, né? É um papel meio buuuu, será que já é a caixa do menino? Não, é de papelão, senão eu já ia chorar aqui, sabe, de verdade, aqui veio pelos correios, tá? E, ó, fica até o final que eu vou provar, tá? Vou provar e talvez eu faça uns lookinhos aqui pra gente ver como é que ele fica, né? E, ó, a caixinha tá pesada, viu? Ou seja, não tem esse pesado, né? É uma caixa de papelão e, provavelmente, depois já é a caixa do menino, né? Eu espero, eu! Uma fita aqui... Meu Deus, pelo menos tá bem embalado, né? Enquanto eu tava ansioso pra isso aqui chegar... Aí, mais uma fitinha... Mano do céu, eu já vi a caixa, velho, vamos tirar aqui... Mano, tá de ponta cabeça, mas... Nossa, velho, olha que eu vi lá isso aqui... Mano... De coração, velho, como que eu queria esse tênis? Vocês vão vir primeiro que eu, tá? Vou fechar o olho, vocês virem primeiro que eu. Mano... Mano... Como que eu queria esse tênis? Vocês não estão entendendo, velho, mano... De verdade, galera, que tênis, velho. Nossa, é muito pesado. E eu nunca usei cano alto, sabe? E realmente é alta a parada, é isso, mano. Nossa senhora. Mano, que tênis. Que tênis. Que tênis. Tem umas paradas aqui e tal. Eu vou deixar aqui, ó, em cima da caixa. Mais umas paradinhas aqui, papéis. Vamos animar hoje como usar o tênis, né? Pelo amor de Deus. Papel, papel, papel. Esse aqui, mano, é o Nike Air Jordan. Mide alguma coisa. Vai estar passando o nome dele completo na tela aí. Assim, mas esse tênis, velho, que tênis muito cabuloso. Eu tô namorando esse tênis e ele já faz uma cota, mano. Uma cota. Eu sempre via, via, via. Mas nunca tinha condições de comprar porque é muito caro. E, tipo assim, é difícil de achar, sabe? O Air Jordan. Essa versão aqui em específico é difícil de achar demais. Demais, demais. Nossa. Mano... Ele cheia de novo, sabe? Meu Deus. Ah, eu tô apaixonado. Uma coisinha aqui, ó. Esse do Jordan, né? Uma etiquetinha, tudo mais. Caralho, tem esse aqui a meia, a barata. Tem calção aqui. Nossa, mano. Geralmente no shopping tem só papelão mesmo. Esse aqui, ó. Não precisa ser um teco, sabe? Bem menor que o meu, tá? Inclusive. Ah, mano. Tem aqui, ó. Ele tem um cardaço branco. Mas eu acho que eu vou deixar no preto mesmo, hein? Nossa, eu tô apaixonado. Tô apaixonado. Aparentemente, ele não é muito confortável, tá? Porque eu já vi muito relatos. O Jordan, né? A linha Jordan específica. Não é um modelo de tênis confortável, tá? Assim, eu quero um tênis confortável. Tênis errado, tá? A linha Jordan é o padrão errado. Vamos calçar ele pra gente ver como é que é. Ó. Bom, galera. É o seguinte. Coloquei o bichão. Ó, se liga. De verdade, eu amei esse tênis, mano. Nem amarrei nem o cardaço. Só pra ver como é que é o conforto. Mas, realmente, não é um tênis tão confortável, né? Óbvio, tem um conforto normal, assim, de tênis. Mas não é aquele tênis que você fala. Ah, meu Deus. É muito confortável. Não, não é esse tênis. Vou falar pra vocês. É muito difícil de colocar, tá? Esses tênis de cano alto. Tipo assim, ah, é basquete, né? Dá pra pular. Ou seja, o tênis é de um jogador de basquete. Tem que dar pra pular, né? Ó. Dá pra pular bem. E assim, como eu falei pra vocês, eu quero mostrar como ficaria ele em estilo de calça cago, né? Pra gente ver como é que fica. Vamos ver. Vou mexê-lo aqui rapidão. Tirar o tênis. Já volto. Sério, porque essa camisa aqui não tá muito limpa. Mas olha esse look, pô. Olha isso. A calça é tão larga, mano. Ela até tampa, sabe? O cano alto do tênis, ó. Ó. Enfim, é pra vocês verem, ó. Ela tampa total, tá vendo? Fica só o design mesmo, robustão do tênis. Enfim, galera, de verdade. Amei o tênis. Que tênis espetacular, mano. De verdade. Assim, todo mundo já conhece, né? Tem muitos artistas usando mais tênis. É, os boizinhos também. Antes que falem, eu não sou boy, tá? Eu trampo pra caramba. Tô conquistando minhas coisas aos poucos. Se eu tenho condições de ter uma camisa da Nike original, eu vou ter. Se eu tenho condições de ter uma camisa, sei lá, um dia, quem sabe, da Louis Vuitton original, eu vou ter. Mas na minha fase da vida, eu não posso querer comprar uma coisa que eu não posso ter no momento. Só pra impressionar os outros. Eu queria esse tênis há uns três anos, cara. Mas eu não tinha condições, sabe? Eu não tinha condições de ter. Então, eu trabalhei pra isso, sabe? Pra conseguir comprar uma coisa que eu queria, entendeu? Não foi pra impressionar ninguém. Mas tênis, hoje em dia, é uma parada que ficou muito cara, né, mano? Muito caro. Realmente, você comprava um tênis bom por 100 reais. Hoje em dia, você não vê um tênis mais básico da Nike, custa, sei lá, 300 reais. Então, ficou caro, realmente. E pagar tudo isso em tênis não é barato, mas é aquilo. É uma coisa que eu queria e não era uma coisa pra impressionar os outros, sabe? O que muita gente faz é isso. Comprar celular pra impressionar os outros. Ter status. Essa nunca foi a minha ideia da minha vida. Nunca foi o que eu quis passar de mensagem, entendeu? Espero que vocês possam pensar da mesma forma, sabe? Não exatamente da mesma forma, mas que possam pegar um pouco essa mensagem. Por que eu preciso ter uma camisa de 10 mil reais, senão que eu posso ter uma mais básica? No estado de vida que você está, sabe? Nas condições que você está no momento. Se você ganha 100 mil por mês, você pode ter uma camisa que vale 10 mil reais, um tênis que vale 3 mil reais. Mas se você não ganha tudo isso, se você quer ter um celular que vale 15 mil reais, um tênis que vale 2 mil, uma camisa que vale 10. Cara, faz sentido só pra impressionar os outros. Não faz o menor sentido. Enfim, gostou? Deixa o like aí, se inscreve no canal. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. E até a próxima. Valeu! E até a próxima.